A gente vai fazer uma loucura de amor, é aniversário de mãe agora, se liga Maria, compareça aqui fora, você está sendo homenageada Vem pra cá, Maria! A gente vai fazer uma loucura de amor, pessoal A gente está num condomínio, vou mostrar aqui pra vocês Tem uma galerinha aqui, e a gente vai fazer uma homenagem A mamãe Maria, que está vindo pra cá, olha que legal Vamos fazer essa surpresa pra ela, vamos ver como ela vai reagir Quando eu receber essa loucura de amor Vem pra cá, minha amiga Maria, uma salva de palmas pra ela aí, pessoal Vem, minha amiga, eu queria que você ficasse juntinho da sua família Parabéns, Maria, tá linda Eu queria que você ficasse juntinho da sua família, quero que você sinta-se abraçada por todos Vamos começar a mensagem, vamos ver a reação deles Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Maria, eu queria que você ficasse aqui, minha amiga, vem cá Eu queria que você ficasse aqui, ó Isso, aqui está jóia, parabéns, ó E eu queria todo mundo do ladinho da Maria, chega mais aqui, pessoal Só não fiquem na frente dela, mas junta bem Pode juntar, junta mais, junta mais Eu quero que ela sinta-se abraçada por você Vem só um pouquinho mais pra cá, Maria Isso, aí está jóia, aí está perfeito Uma salva de palmas pra nossa homenageada, pessoal Maria, antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha, minha amiga E de verdade, de coração É o que eu penso, é o que eu sinto E é o que eu acredito Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, Maria A primeira reação que muita gente tem É olhar pra mim, pro meu carro Pra pessoa que está recebendo a homenagem E a grande maioria das pessoas pensam assim Meu Deus, que mico Que vergonha Deus me livre de receber um negócio desse Se fizer um negócio pra mim, eu mato, eu nem apareço E eu sempre falo pra esse homem E pra essa mulher que pensa dessa forma Fiquem tranquilos Vocês nunca vão receber Porque pra receber esse tipo de homenagem O homem e a mulher tem que ser diferenciados Tem que olhar o amor com amor Não com ironia ou deboche É a diferença entre ser feliz e estar feliz Eu sempre falo, minha amiga Maria Que um carro decorado, soltando fogos e entregando presente Você contrata qualquer Zé Ruela E ele vem aqui e faz isso em 10 minutos E a minha missão não é essa Eu não estou aqui pra fazer você pagar mico ou passar vergonha Até porque eu sempre falo Contrato empresa ruim, você vai receber coisa ruim É simples assim A minha missão aqui é de alguma forma Pegar todo esse carinho, respeito e amor Que a tua família tem por você E transformar isso em algo Em algo visual O que eu quero dizer pra você, minha amiga É muito simples Durante a nossa trajetória de vida A gente sempre vai receber A vida inteira Dois tipos de presentes A vida inteira O presente que tem preço E o presente que tem valor Eu vou te dar um exemplo Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa E é maravilhoso receber Presente que tem valor E eu falo isso pra todos vocês Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço E ele vai falar pra vocês O valor de um abraço Essa pandemia E essa quarentena, minha amiga Ela veio pra mostrar pra gente O valor de um abraço O valor de um aperto de mão O ano passado Quantas pessoas queriam estar aqui Te dar um beijo, um abraço E não puderam E graças a Deus você tá aqui Firme, forte Inteira, viva Quantas famílias Não tem essa sorte Que estão transformando O luto e luta O que eu quero dizer pra você, minha amiga É parabéns Por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palmas Que ela merece, merece mesmo Seus filhos e a sua família Eles mostram pra muita gente Como se deve tratar uma mãe Porque tem filho que só dá valor à mãe depois que perde E às vezes nem depois que perde As coisas mais importantes na vida da gente Elas não estão atreladas a dinheiro O abraço de um pai O beijo de uma mãe O eu te amo de um filho Por isso recebo essa mensagem com muito amor Com muito carinho E de coração eu acho que o maior presente Que você tá recebendo da tua família Na minha opinião pessoal Não é a loucura de amor O maior presente que você tá recebendo da sua família Chama-se tempo O tempo que essa galera se predispou O que você tá recebendo da sua família O que você tá recebendo da sua família E aí E aí Eu queria convidar vocês para ficar mais juntinho na nossa homenageada E eu quero que ela sinta-se abraçada por vocês Junta mais aí pessoal, chega mais Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho Em nome de toda a sua família para você Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia E de outras tantas virtudes que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele Nunca, jamais nos preve da sua presença, da tua companhia E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas que a nossa homenageada merece E a dedicação para te dar esse presente, minha amiga, ela foi tão intensa Ela foi tão especial que eu tenho... Eu tenho um recadinho para você Mãe, vó, amiga, o que dizer de você, Dona Maria? Uma mulher que muitas vezes renunciou aos seus sonhos Para nós estarmos realizando os nossos Obrigado por ser essa mulher incrível Que aprendemos a amar, respeitar, confiar, a admirar Essa mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração Essa mulher que se transforma em uma leoa Para defender a sua família, os seus amigos e as pessoas que amam Essa foi a forma que encontramos para dizer a você Obrigado Obrigado por nos amar e por dar para todos nós O que a senhora tem de mais importante O seu tempo Essa foi a forma que encontramos para te dizer Feliz aniversário Amamos você E se muita gente acha que o presente que nós estamos te dando É o maior mico do mundo Para todas elas A gente grita e fala bem alto Mico? Mico é não ter ninguém para amar E nós Nós amamos você Feliz aniversário Pode bater palmas aí pessoal Faço um convite Um por um de vocês Cumprimentando a Maria Bora cumprimentar essa amenaçada aí pessoal Vamos lá Mico é não ter ninguém para mim O meu viver Valorize o seu familiar Enquanto ele está vivo Enquanto ele pode respirar Enquanto ele pode respirar Vem para o seu familiar O que você tem de mais que o senhor O seu bem Faça sua vida valer a pena Ame Ame muito Não tenha vergonha de demonstrar esse sentimento Porque o tempo é cruel E não volta mais Pode bater palmas que a nossa homenagem ainda merece Pessoal eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Maria Junta mais Junta mais Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Isso Todo mundo de frente para mim aqui Isso Minha amiga Maria Eu não ia falar Mas como o meu nome é Nelson Nome de fofoqueiro Eu vou te falar Eu tenho Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook Maria Com mais de 750 mil seguidores E a gente tem vídeo na internet Lá com mais de 10 milhões de acessos E Eu queria dizer para você minha amiga Que Pela quantidade de gente que está vendo você aqui Eu acho que você vai ficar famosinha Porque Estamos ao vivo no Facebook E agora é o seguinte pessoal Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz E canta Deixa eu ver se vocês já ouviram essa canção aqui Vou colocar Quem souber Canta Acho que você gosta dessa música Né minha amiga Ó Eu vou deixar rolando um pouquinho Só para você ouvir O sol ainda não chegou E o relógio a pouco despertou Para você minha amiga Da porta do quarto ainda na penumbra Eu orro outra vez Passou um filme né Maria? Na cabeça da gente né? Se eu estou adormecido e mal coberto Música é algo maravilhoso Não me deixa ir Fecha os olhos, viro as costas Do esforço eu tenho que sair A mesma condução, a mesma hora Eu acho que você minha amiga Tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida A força da palavra família Amor E amizade Solta a voz galera Viva Maria Nova! Então como é que é? É pique É hora É hora É hora É hora Olha vai cair Maria 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 Parabéns minha amiga Por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem Pessoal Um abraço de família da Maria Pessoal Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Parabéns Maria por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Uma honra e um privilégio participar desse momento mais que especial E pra você, nada melhor do que receber isso aqui Quer ver? Pode bater palmas que a nossa homenagem merece Valeu galera, tchau pessoal E é isso aí galera Mais uma honra pelo amor Aqui no Parque São Rafael Pra celebrar o aniversário mais especial da Maria Legal né? Obrigado pelo carinho Obrigado pela confiança Pela audiência Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu!